Grande é o nosso gozo Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz Somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão, é que ser cristão é motivo de orgulho Em todo lugar, onde a noiva está, Deus está presente Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra Somos conhecidos, por sermos o povo mais feliz da terra Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão, é que ser cristão é motivo de orgulho Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão, é que ser cristão é motivo de orgulho Por esta razão, é que ser cristão é motivo de orgulho